E aí meu povo, olá meu pessoal, bom dia pra todos vocês, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês, tô aqui pessoal mais uma vez numa obra aqui, finalizando aqui uma sapata beleza pessoal, com dois dias eu comecei aqui, fazer aqui, hoje é o terceiro dia, tô finalizando aqui, vai dar 8 horas da manhã ainda, já filmo aquela pata ali, a gente tá colocando a massa, já fizemos a massa aqui, me ajuda aí a fazer a massa, beleza pessoal, aí vou finalizar agora aqui essa sapata, aí pessoal, tá todo batido nível aí, só falta agora terminar essa parte aqui, 3 carreirinhas aqui, aí 2 ali e finalizar por aqui, embaixo pessoal, não há licença, tá com treliça, colocado treliça embaixo e cavado umas sapata bem funda, mais ou menos uns 40, 50 centímetros de concreto, ficou uma base boa aí, beleza meu povo, aqui é um pouco baixo, aí a sapata do nível deu a lei, aí vai ser aterrada aqui a Índia, tá tudo aterrado, pegar um pouco, um bocadinho de terra aqui hein meu povo, aí vou aqui pra luta aqui, finalizar aqui, finalizar a sapata aqui, ó aqui sempre eu uso linha pessoal, embaixo e cima, aqui já foi feito o travamento aqui do Z aqui, beleza meu povo, hoje tá um dia de sol abençoado, tá meio quente aqui, mas hoje amanheceu mais frio, fé em Deus, graças a Deus, tá uma maravilha hoje, tá um clima bom de trabalhar, isso aí meu povo, Deus abençoe todos vocês, eu vou pra luta aqui, tá ok pessoal, terminar essa, finalizar aqui essa sapata, pra deixar tudo, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, ok, já queria agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, você que não é inscrito, sentir, de se inscrever, gostaria de pedir a você que se inscreva, tá ajudando, que Deus abençoe a vocês aí, tá ok, você que está inscrito aí, muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, cada um de vocês, dê um dia, uma semana abençoada E aí pessoal, já estou finalizando aqui, só falta fechar aquelas duas ali, ó, nessa outra aqui pra finalizar aqui, beleza meu povo? Tchau, tchau, tchau Tchau Vou fechar aquela parte ali pessoal, pra deixar ela finalizada ali, depois vamos pra essa, beleza meu pessoal? Vou aproveitar que a massa já está aqui perto, eu vou fechar logo essas, essas duas fiadas aqui, pra deixar já no grau aqui Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.